Nesse vídeo eu te vou trazer aqui, gente, ponderação muito bem trazida por jornalista carioca a respeito de começo de polêmica, isso mesmo, começo de polêmica envolvendo o fair play financeiro e ele resolveu falar sobre o Botafogo e Bahia, pelo visto a perseguição está só começando. Além disso, vamos trazer também informações a respeito de Anderson Thales, que é a realidade nua e crua sobre a eventual chance dele e a gente vai deixar tudo isso aqui muito claro. Para completar, tem palavras da Demi. Se muito mais em mais um vídeo aqui no canal, bora Bahia. Fala nação Tricolom, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal, bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, claro, aquela dica para você aproveitar a promoção e prossegue a promoção na Sentara, tá aqui, gente, cupom BARA10 e quando você pode adquirir esses sapatênis da Adidas, quase metade do preço, gente, então clique no link, fique saindo pelo comentário também na descrição do vídeo e aproveite logo essa oferta usando o cupom BARA10. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo a Demi ali mesmo, a gente foi entrevistado e falou, hoje no CT Evaristo de Macedo, tá aqui. Entrevista com o atacante Demi, pergunta de João Luiz. Demi, o time tem muitos dias para trabalhar e descansar buscando a maratona de jogos importantes na temporada. Mesmo com o sexto melhor ataque, na verdade a gente é o quarto melhor ataque do campeonato, o time passa por instabilidade de gols. O esquema que uma hora foi herói e hoje se torna vilão para deixar de atingir os objetivos da temporada? Eu acho que a questão do esquema é muito pautada em cima dos resultados, quando você ganha o jogo, tá tudo certo, quando se perde, as pessoas procuram alguns defeitos. Então é manter a confiança no trabalho que tem sido feito desde o começo do ano, é o esquema que o Rogério tem feito desde a pré-temporada, e tem dado resultado, nem todos os jogos as coisas saem como a gente imagina, mas é manter a confiança no que está sendo feito, no trabalho, para a gente continuar bem no campeonato. Aí gente, bacana inclusive, bacana essa ponderação de Demi, quem quiser assistir na íntegra, canal do Bahia no YouTube, TV Bahia, e eu concordo com ele. O esquema base é esse, o problema não tem variações de esquema, mas o esquema base é esse, para mim o principal problema não é o esquema. Para mim o principal problema é de repente algumas variações que acaba a gente não tendo, mas o esquema base funciona, e para mim o principal problema do Bahia, ou o principal problema do Bahia, é na definição, não é no esquema, é na definição de jogadas. O Bahia tem perdido muito gol, o Bahia tem perdido muitas oportunidades ofensivas, é na definição da melhor jogada, aquela última decisão, se toca, se passa, se chuta, e também na hora de finalizar. Então não dá para dizer necessariamente que o problema é o esquema, mas afinal de contas o Bahia tem de certo modo controlado os jogos, não na mesma proporção que antes, mas tem controlado agora, assim sem me trouxer variações. Melhor ainda, outra informação gente, é sobre Anderson Talisca, é mercado da bola, e vamos trazer aqui só para tentar deixar tudo muito claro, inclusive com o direito da informação que eu vou trazer a respeito dele, e o que ela vai trazer aqui, depois a gente comenta sobre isso, está aqui. Hora de falar sobre Anderson Talisca, que vive mexendo com o imaginário de torcedores de vários clubes no Brasil, corintianos e torcedores do Bahia são aqueles mais empolgados com a ideia. É porque o Talisca já admitiu que era corintiano na infância, e tem uma relação muito próxima com o Bahia, por ter sido o clube que o revelou. Mais recentemente, torcedores do Botafogo também entraram nessa dança, com a especulação de que o Talisca havia sido procurado por dirigentes botafoguenses. Pessoal, é impossível que o Talisca seja contratado por qualquer clube brasileiro nesse momento. Ele tem vínculo com o Alnácer, não pode ser contratado por nenhum clube daqui, até porque a janela de inscrições já se encerrou na última segunda-feira, vale sempre a lembrança de que apenas jogadores desempregados ainda podem ser registrados no Brasil até 20 de setembro, não é o caso do Talisca. Ah, Nicola, mas eu li que o Alnácer não pretende utilizá-lo. Ainda que isso seja verdade, não será para o futebol brasileiro que ele voltará nesse momento. Até porque seu salário é de R$ 6.250.000 mensais. Os vencimentos do Talisca no Alnácer equivalem a R$ 75 milhões por temporada. O contrato foi recentemente renovado até 2026. Descartamos por completo a chance de o Talisca voltar ao Brasil. Cheguei a conversar com ele perguntando, Talisca, você não pensa em vir ao Brasil? Se você fizer bons três meses, certamente vão pedir seu nome na seleção. Ele disse que sabe dessa situação, mas que ainda precisa juntar dinheiro, até porque ajuda bastante gente. O Talisca voltará ao Brasil, mas não será tão cedo. Imagino que lá para 2026, 2027, e a gente vai ter um jogador de extrema qualidade por aqui. Oi, gente. A Inés Subitalisca tem esse fator objetivo que o Nicola trouxe muito bem. A janela está fechada e ele teria que rescindir antes. Não está com o contrato rescindido, então não tem chance. Objetivamente falando, não tem chance. E aí vem a questão salarial. Ele não gosta de falar sobre salário, a respeito à intimidade do jogador, mas do que o Nicola falou, deve ser só o vencimento básico, ou de carteira, não sei como é que funciona lá no futebol árabe. Essa questão envolvendo legislação trabalhista com jogador. O que eu posso dizer é de informações que a gente tem, que é bem mais do que isso aí. E que, inclusive, até aproveitando, já falei isso em live, se Talisca reduzir o salário em 70% ou 80%, ainda assim seria muito caro para o futebol brasileiro. É isso que a gente pode dizer. Então, gente, quem pensa sobre isso, descarte a eventual vinda dele agora. No futuro deve vir para o Bahia, é interesse dele. Inclusive, eu também confirmo essa informação. Não é novidade, mas a gente confirma aqui. Mas deve ser em outro contexto, com redução salarial e por aí vai. Mas, pé no chão, a realidade é justamente essa. E não só essa. Inclusive, o salário é maior do que foi dito aí por Nicola. Para completar, gente, vou trazer aqui uma ponderação bem interessante de um projeto de conteúdo lá no Rio de Janeiro, onde ele traz algo muito importante sobre esse blá, 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 como se diz todo, envolvendo fair play financeiro. E querem pegar, foguetar, como se diz, Bahia e Botafogo. Vamos ver, gente, foi o que ele falou. Bem interessante para depois a gente comentar um pouco mais a respeito das palavras dele e a respeito do que ele disse sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante aí. Cara, sério, é muito difícil ter paciência para aturar isso. O Brasil está falando em fair play financeiro? É passar um atestado de raiva do Botafogo, do Bahia, né? Pô, está incomodando tanto assim, cara? Pô, estão de sacanagem, cara. Pô. O jornalista, o Mauro César, né? Mas também vindo daquilo ali, não dá para levar muita série, mas o presidente do Flamengo falou em fair play financeiro. A gente passou décadas e décadas atrasando o salário, ninguém tendo nada. A gente agora vai querer medir dinheiro novo agora, com 3, 4 anos da primeira SAF. O SAF fizeram que nem tomaram o corpo. A SAF do Vasco não tomou o corpo, a SAF do América Mineiro, salvo engano, a do Cruzeiro tomou investimento agora, a hora do Ronaldo era mais para tentar resolver os problemas passados. Vai se falar em fair play financeiro agora? Pô, estão de sacanagem. As SAF nem passaram ainda a Flamengo e Palmeiras em valores. Nem passaram, mesmo com... Não, mas o Botafogo arrecada só tantos milhões, está gastando tanto, é mais do que arrecada, tentando botar a lei da Europa. Estão de sacanagem com a minha cara. Pô, é fazer um todo de bobo, né? Então só o Flamengo pode ter dinheiro porque se recuperou financeiramente lá atrás, bombardeando o Globo à vontade, depois o Flamengo foi um puto comigo. Pô, dá uma raciocinadazinha de leve assim, sabe? Isso não tem nada a ver com o elenco do Flamengo, o elenco do Botafogo, esquece o elenco. Estamos falando de negócio, business, instituição. Sério, vai falar em fair play financeiro agora? Porra de time, não é atrás do salário ainda. Uma dor de cabeça danada. Olha o Corinthians aí, onde mostra o Brasil devendo até o talo, o Vasco devendo até o talo, entre outros tantos cruzeiros, pô, quase vai de ralo de tanta dida que tinha. Aí quer controlar agora? Ah, daqui a 10, 15 anos, pô, ficou um negócio, pô, desproporcional. Pô, temos que dar uma freada, pô, pô, senão, pô, fica... não é correto. Agora, Flamengo ainda continua sendo que mais arrecada. Se gasta menos no futebol hoje em dia, porque já tem um time fortíssimo há muitos anos. Palmeiras igual, se arrecada menos, porque ali ela quer arrecada menos. Se quisesse, vendia outras páginas da camisa. Não vende porque não quer. Tá tudo certo, o direito dela, do marido dela. Agora, esse papinho, agora, tá doendo tanto o Botafogo sair do limbo. Tá doendo tanto o Bahia sair do limbo. Tá doendo tanto o Vasco começar a tentar respirar com o Pedrinho. Ah, para, pô. Passando vergonha. Passando testadozinho de... E nem é incompetência, porque é competente, pô. Fizeram o Flamengo virar uma máquina de fazer dinheiro. Uma máquina de fazer dinheiro. Tá tudo certo. Agora virou um problema os outros clubes investirem também. Agora, nós estamos saindo do... Não pagar nada pra pagar em dia. Começam a beliscar um ou outro jogador da Europa. Claro que não no topo da linha, óbvio, mas começam a beliscar um ou outro interesse. Começam a comprar uma ou outra estrela sul-americana com idade ainda jovem pra disputar com a Europa. Pô, para. Para. Tá feio. Tá passando recebinho. Para. Sacou? Trabalha, investe. E se o Botafogo... Repito, o Botafogo nem gasta, nem gastou, tanto que o Flamengo pode por ano. Se somar com o Botafogo arrecada, mais do que foi colocado a mais pro texto, não dá um bi. Coisa que o Flamengo já arrecada acho que dois anos, se não me engano. Para. 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 Ai, tá falando nisso que eu ia ter básico, né? Não, não é isso não, pô. Acorda. Fica um mercado. A gente tem que primeiro... Quantos mais, com os mais fortes, melhor. Depois de uma certa época, de uma certa data, que a coisa estiver um pouquinho melhor, nós estamos na merda ainda. Estamos saindo do esgoto ainda. Porrada de problema com o clube, porrada de clube ainda. Depois, ter tema da hora, ah, pô, arruma daqui, arruma dali, uma outra norma e tal, beleza. Pô, Flamengo pode engraçar também, se quiser. Palmeiras igual. agora para. Tá na cara, tá na cara, passando um recibo de ter incomodadinho que o Botafogo e o Bahia começaram a atirar o nariz da lama. Para, para. Pô, acorda. Fui cria. Tá aí, gente. Funderação, mais do que pertinente. E é isso mesmo, estão reagindo por causa disso, que eu estou vendo o Botafogo crescer, é verdade? E o Bahia, mais o Bahia, que o Botafogo realmente está investindo um valor um tanto quanto assustador. Pegou empréstimos financeiros, enfim, se o Botafogo pode até haver algum tipo de debate a respeito, mas eu repito, fair play financeiro é você não gastar o que pode. Se o clube pode gastar, tudo bem. Mas, no debate do futebol brasileiro, ele tem que ficar atento para algumas questões. Primeiro que querem, controlar as SAFs e a do Bahia, eles estão de olho. O próprio texto já expôs a SAF do Bahia. Então, o futebol brasileiro está de olho, preocupado a respeito disso. Então, o Bahia tem que ficar muito atento ainda. Segundo, que por outro lado, o Grupo City já tem ciência de tudo isso, já entende como é, já lidou com isso no futebol lá europeu. Então, sabe tratar do assunto para evitar cair em qualquer tipo de armadilha. É bom que se diga também. Terceiro, eles querem implementar não só o fair play, mas a limitação de investimento, limitação salarial, que nunca debateram. Mas começou a haver esse debate porque outros clubes que eram aí escanteados começaram a crescer e mostrar as caras dentre eles, Botafogo e Bahia. E quarto, me preocupa porque já houve reunião ontem na CBF a respeito do fair play. Vão haver reuniões mensais e querem implementar regras para 2025. O que significa? Significa que o Bahia pode ser prejudicado no mercado da bola em 2025 para se fortalecer. Pode lidar? Pode sim, o Bahia sabe lidar. O Bahia não vai rasgar dinheiro como outros clubes rasgam, então provavelmente o Bahia cumpriria. Mas é sempre algo que requer muita atenção da nossa parte. Por quê? Porque quem já contratou antes da regra já foi. Botafogo já montou seu elenco, o Corinthians também saiu contratando na torta direito aí, inclusive sem pagar muita gente. E é isso que viola o fair play financeiro. Palmeiras já tem seu time em base, o Flamengo também já tem, o Bahia não. O Bahia vai se organizar e se fortalecer aos poucos. E se vier a regra nova a partir de 2025, esses clubes vão manter seus jogadores, já foram contratados antes da regra e o Bahia pode ser prejudicado. Pé no chão, mas vigílio o tempo inteiro para não deixar que esse tipo de debate avance prejudicado. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com o geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil, aproveita a promoção da Centauri. Tamo junto, adoção de colores e até a próxima.